Fico muito feliz de poder estar estreando um estrangeiro já ganhando a primeira vez que está tendo essa premiação e fico muito feliz de poder estar ganhando esse troféu hoje. É um prazer muito grande, é um prazer de dever cumprido. O primeiro mês é muito bom, excelente. Acho que eu não imaginaria começar tão bem o ano. E ver meu nome escrito no troféu é uma sensação de satisfação, uma sensação de dever cumprido nesse primeiro mês. Acho que tem muito campeonato ainda pra frente e tem grandes jogadores aqui na Liga que podem tentar superar o meu gol. Mas eu fico feliz, fico muito feliz por ter feito aquele gol. Na hora assim, claro que eu bati a intenção de fazer o gol, mas na hora eu não esperava que ia entrar onde entrou. Então fico muito feliz de estar sendo um dos gols mais bonitos aí do ano. Chutar forte eu já chuto faz um tempo já, que eu uso muita força. E no treino, venho treinando muito esses tiros de longe, esses chutes de longe. E naquele jogo eu fui feliz, né? Um dia antes do jogo, treinei acho que três ou quatro vezes e acertei acho que duas ou três, se não me engano. E no jogo saiu mais ou menos na posição que eu tinha treinado, eu peguei e fui feliz no chute e fiz o gol. Acho que cada um chuta de uma forma, né? Eu procuro acertar mais o meio do peito do pé, assim. Então fui muito feliz lá na hora. Bem legal, bem diferente, né? É uma conquista particular ter isso na minha camisa, né? Só que eu não conseguiria sem meus companheiros, não conseguiria sem o meu time, né? Que me ajuda muito dentro de campo e me deixa à vontade para eu fazer o meu melhor. Então, esse troféu e essa camisa com essa etiqueta, eu deixo aos meus companheiros aí, que a glória também é deles. Com certeza, com certeza. Eu vou brigar o ano todo aí para estar, todos os meses, estar brigando para ganhar de novo mais um troféu e ter de novo mais uma etiqueta na minha camiseta. Pode ter certeza disso. Eu vou brigar o ano todo aí para ganhar de novo mais um troféu e ter de novo mais um troféu e ter de novo mais um troféu e ter de novo mais um troféu.